Eu sou a pessoa que vai comprar pão às 11 horas, faltam uma hora, quer dizer, menos de uma hora para as 12, que é a hora do almoço, e eu estou pensando em ir comprar pão ainda para o café da manhã. Meu, fazer o que? Me acompanhe, vamos chegar até a padaria e comprar pão. Cara, nos domingos, esse bairro é barulhento, eu sei que vocês estão a ouvir esse barulho, então esse bar é muito barulhento nos domingos, às vezes eu tenho até dificuldades de gravar, nem quando estou para gravar os regras, tenho tido um pouco de dificuldade por causa de muito barulho que foge aqui. Então, é tipo, uma coisa bastante normal nesse bairro. Então, vamos lá. Obrigado. 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 A primeira padaria é aquela aí. Mas eu não gosto dos pães de arena. Mas eu não gosto dos pães de arena. Não sei por quê. Mas acho que o sabor, né? Inclincia bastante. Vamos lá. 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 Vamos lá.